Neste sábado, dia 1º de janeiro de 2022, nós da equipe de militares aqui da 29ª Companhia de Polícia Militar de Moimirim recebemos a informação que um indivíduo foragido da cidade de Karatim estaria escondido em uma residência no bairro de Vinaé. Nós então, cientes de onde seria essa residência, nós deslocamos até este imóvel. Quando nós paramos a viatura na porta da residência, nós escutamos um barulho proveniente dos fundos da residência e nós conseguimos identificar o indivíduo foragido evadindo pela janela do imóvel. Então, adentramos este imóvel, localizamos essa quantidade de material entorpecente, crack, cocaína, maconha, um pouco de lança-perfume, munição, balança, dinheiro, celulares, outros materiais relacionados à prática do tráfico de drogas e durante um rápido rastreamento nas imediações deste imóvel, desta residência, nós conseguimos efetuar a prisão em flagrante dos três indivíduos que estavam na casa, um deles sendo o indivíduo que estava foragido da cidade de Karatim.